Eu que pensava que fosse entregar a sua aliança Para ficar comigo, meu grande amor Mesmo sabendo que eu partia para bem distante Deixando em seu peito esta grande dor Quantas vezes pensei também em ficar a seu lado Porém não posso, meu destino é sempre assim Porque a sorte de um artista é viver viajando Mas eu te peço, meu grande amor, não se esqueças de mim Porém se um dia na sua cidade um circo chegar E anunciar o meu nome e faça uma oração Mesmo estando ao lado de outro vai me assistir Pra você me ouvir e eu cantar esta nossa canção Você que está longe de mim neste momento Não pode ver a grande dor que me tortura E nem ouvir a minha voz e o meu lamento Nas minhas horas, longas horas de amargura Canção que fala de amores e recorda teus carinhos Que tantas vezes me deste Que hoje vivo sozinho Canção que fala de amores e recorda teus carinhos Que tantas vezes me deste Que hoje vivo sozinho Amores e recorda teus carinhos